Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje nós teremos o nosso tutorial de maquiagem para o ano novo então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho então vamos começar Gatas, essa é a minha proposta de maquiagem para o ano novo, como vocês sabem eu decidi fazer um olho tudo bocanada, com bastante brilho, com bastante cor é roxo, lilás, esses tons mais rosados também estão super em alta então eu quis fazer essa proposta um pouco mais diferente para a gente sair um pouco do neutro a gente está usando muito douradinho, marronzinho então eu decidi fazer essa maquiagem mais diferentona, mais tchan mas é claro que você pode adaptar as cores aí, fazer do seu jeitinho é só uma inspiração que eu trouxe para vocês com todo o carinho do mundo e hoje o vídeo é diferente, porque a maioria dos produtos usados são da marca LF Pro que é da minha diva amada Lu Ferraz então grande parte dos produtos que eu usei são da marca dela lembrando que aqui no box de informações eu deixo todas as informações de todos os produtos que eu usei inclusive na pele, vou começar a deixar os produtos que eu usei na pele aqui no box de informações também então dá uma conferida, além também de tutorial explicando como aplicar cílios puxiços como fazer delineado de gatinho, deixo tudo aqui no box de informações para vocês darem uma conferida então não esquece de dar uma passadinha lá então bora começar com esse tutorial já comecei aplicando o fixador de sombras da Lu Ferraz nem gosto, já está no finalzinho, na rapinha já apliquei ele em toda a minha pálpebra e hoje a gente vai usar também a paleta black da Lu Ferraz que a minha quebrou esses dias, perdi essa sombrinha cintilante aqui mas tudo bem vou começar aplicando esse tom aqui que ficaria do lado da sombra iluminadora é um marrom mais frio e bem clarinho com o pincel B140 da Macrylan que é um pincel de esfumar bem grandão então eu vou usar essa sombra como uma sombra de transição vou aplicar no meu côncavo levando até bem próximo da minha sobrancelha e também até o canto interno então eu aplico no canto externo trago até o canto interno e subo com essa sombra até bem próximo da minha sobrancelha ela fica num tom bem próximo da minha pele um pouquinho mais escuro e é exatamente isso que eu quero mas se você for um pouquinho mais morena do que eu tem outros tons de marrom na paleta que você também consegue fazer essa transição marrom aplicado agora eu vou usar o mesmo pincel aplicando essa sombrinha aqui que tá bem do lado do primeiro marrom que a gente usou é um tom de rosa com fundo meio lilás é um tom bem frio muito lindo e aí eu vou fazer a mesma coisa eu vou aplicar aqui no canto externo na verdade eu não sei identificar muito bem essa cor ele é um lilás com fundo bem frio bem clarinho ou um rosa com fundo lilás não sei exatamente mas é essa cor linda super pigmentada então eu vou aplicando aqui em toda a extensão do meu côncavo e vou esfumando as bordinhas sem subir muito porque eu quero que esse marrom de transição apareça então eu aplico dou uma esfumada nas bordinhas agora com um pincelzinho menor é um pincel de esfumar mas ele é bem mais magrinho é tipo um pincel lápis é o número 5 da Macrylan também eu vou aplicar esse tom que tá um do ladinho do outro tá vendo? esse tom aqui que é um tom de roxo bem fechado com fundo bem frio também vou aplicar aqui no canto externo e vou contornar todo o meu côncavo porque eu quero aprofundar bem aqui essa parte e aí eu faço um formatinho de meia lua do canto externo até o canto interno o olho tá lacrimejando um pouquinho mas tudo bem não tem problema então eu vou aplicando aqui volto com aquele pincel que a gente aplicou anteriormente o tom mais clarinho e dou uma esfumadinha aqui nessa bordinha olha como esfuma super bem não se preocupem com isso aqui porque isso não vai aparecer tá? acidentes que acontecem agora eu volto com o fixador de sombras da Luferraz com o pincel também do kit da Luferraz esse aqui é o 04 vou aplicando aqui no centro da minha pálpebra e vou espalhando por toda a minha pálpebra móvel do início até o fim posso fazer isso com o dedo também fica a seu critério não é nenhum cut crease é só pra potencializar a sombra inclusive aqui no cantinho interno também a gente aplica um pouquinho e agora eu vou usar esse pigmento maravilhoso também da Luferraz que é o noite de outono que é esse tom de lilás meio furta cor meio roxo maravilhoso e com o pincel assim de cerdas naturais eu vou aplicando por isso que a gente precisava colocar um potencializador algo cremoso na pálpebra porque o pigmento ele não fixa na pele sem algo cremoso por baixo entende? então a gente precisa disso e olha esse pigmento que coisa incrível ele é super fininho e é maravilhoso eu acho ele lindo demais vou aplicar em toda a minha pálpebra praticamente só não vou aplicar aqui no meu cantinho interno aí eu volto com o pincel lápis um pouquinho daquela última sombra mais escura e dou uma leve esfumada aqui em volta e pro canto interno eu vou usar esse pigmento que é meio glitter maravilhoso também da Luferraz que é a cor Reluz que é novidade também e ele é lindo demais ele é prateado mas ele tem muitas partículas de brilho furta cor também ele é incrível e aplico aqui ó as partículas de brilho dele são maiores tá vendo? mas ele é super fininho ele não é um glitter comum grosso ele tem partículas maiores mas mesmo assim ele é muito fininho muito então eu aplico no canto interno e subo um pouquinho pode jogar por cima do pigmento também e eu já ia me esquecendo de iluminar aqui abaixo da sobrancelha eu também vou usar um pigmento da Lu que é o pigmento luminoso que ele é um pozinho branco mas ele é incrível pra fazer esse passo também na verdade ele é um pozinho branco mas ele é bem perolado e tem bastante brilho e se eu esfumar ele ele fica mais suave e é exatamente isso que eu quero porque como o olho tá bem chamativo eu queria que aqui em cima ficasse um pouco mais discreto volto com o pincel limpinho tá? sem nenhum produto e esfumo essas bordinhas só pra tirar o excesso agora vamos pro delineador eu vou usar esse aqui da Make B que ele é a prova d'água super incrível agora pra essas festas de fim de ano porque ele dura muito e ele é muito pretinho e ele já vem com um pincelzinho super fácil de aplicar agora eu vou aplicar a máscara de cílios e eu vou usar também uma máscara à prova d'água essa aqui é a máscara alongamento da Candice Berenice é a máscara escândalo da Candice Berenice ela é à prova d'água e é super importante que seja à prova d'água vou aplicar e eu vou aplicar cílios puxiços também peraí que eu tenho que dar um jeito no finalzinho desse delineado com um pouquinho de corretivo e um pincel língua de gato eu vou arrumando deixando ele bem fininho vou aplicar cílios puxiços e eu já tenho um vídeo bem completo aqui no canal explicando como aplicar cílios puxiços eu vou deixar no box de informações vou aplicar os cílios puxiços vou fazer a preparação de pele e volto pra finalizar aqui abaixo da linha W cílios no lugar agora eu vou aplicar a sombrinha roxa da paleta da Lu essa cor mais escura com um pincel pequenininho também do kit da Lu Ferraz vou aplicar aqui bem rente aos meus cílios inferiores não vou descer muito com essa cor só pra dar um peso a mais aqui vou usar esse lápis aqui da Eudora que é o lápis iluminador para sobrancelha mas eu uso ele aqui na linha d'água ele é um lápis bege e é só pra fazer uma limpezinha mesmo aqui na minha linha d'água porque ele não fica branco tá vendo? ele só faz uma limpeza mesmo agora com a mesma máscara de cílios eu vou aplicar bastante máscara aqui nos cílios inferiores porque como a parte superior tá bem pesada né? eu quis fazer a parte inferior mais leve mas é claro que fica a seu critério você pode colocar mais glitter aqui no canto interno também gatas pra finalizar a maquiagem eu escolhi o batom Miranda também da Lu Ferraz que é um tom lindo demais eu amo de paixão ele é um tom de nude assim com o fundo meio rosinha e é uma das minhas cores favoritas da coleção então eu vou aplicar os meus lábios estão super ressecados e é sempre o batom da Lu que eu uso nesses casos olha que lindo decidi fazer um olho tudo boca nada que na verdade não chega a ser um boca nada porque esse batom é lindo demais ele não é apagado ele dá aquela cor ele sozinho já é super lindo mas hoje eu quero ostentar os produtos da Lu Ferraz e eu vou usar o gloss na cor chuva de cristais só aqui no centro dos lábios porque ano novo a gente quer brilhar de verdade então eu vou aplicar aqui na verdade eu vou aplicar assim com o dedo dando batidinhas só aqui no centro dos lábios e assim dá uma aumentada mais nos lábios e também hidrata mais e ele é super fininho ele é lindo e o gloss também tem algumas partículas de brilho milhares na verdade de partículas de brilho que realçam mas não é uma partícula grosseira ela só dá brilho mesmo sem mostrar aquelas partículas grossas então eu amo esse gloss assim pra dar esse acabamento final então é isso gatas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de maquiagem para o ano novo que eu fiz com muito carinho pra vocês se gostarem por favor não esqueçam do meu joinha se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho quero desejar não só uma semana mas um ano novo muito lindo cheio repleto de borboletinhas na barriga que seja um ano muito abençoado que Deus abençoe todos os planos de vocês os objetivos os sonhos que todos eles se concretizem nesse ano de 2019 é o que eu desejo do fundo do meu coração para todas as minhas gatinhas que me acompanharam durante todo esse ano de 2018 já deixo aqui o meu agradecimento a cada uma de vocês por todo o carinho toda a dedicação por toda a fidelidade tenho certeza que vocês têm um espaço garantido no meu coração tá bom meus amores um super beijo pra vocês e até o ano que vem que é terça-feira nós temos vídeo aqui no canal e eu te aguardo aqui um super beijo e até lá tchau